É, galera do Galão! Inscreva-se no canal pra ficar legal! Coisa linda, minha princesa! Depois do recadinho da Lala... Depois do recadinho da Lala... Situação do Galo de momento é uma situação difícil, uma situação que envolve problemas físicos do time, do elenco, preparação física. Esse é um dos problemas. Outro problema que foi citado na coletiva psicológica, o abalo psicológico, a pressão em cima dos atletas também está afetando o elenco. Então, é aquilo que eu falei. É hora de descansar jogadores importantes. Não adianta você ficar com jogadores meia boca. Hulk, Paulinho, Marana, Scarpa, Batalha, vários jogadores estão com esse problema. Vários jogos em sequência. Isso pode afetar o título da Libertadores, o bicampeonato. É hora da SAF chegar junto, falar com os preparadores físicos. Ó, vai estourar? Vamos descansar. E o brasileiro? Seja o que Deus quiser. Espera. Não tem como mais priorizar o brasileiro neste momento. Tem que torcer para esses jogos. No galão, no brasileirão, um empate, uma vitória com jogadores em reserva. É difícil? É impossível? Não sei. Mas os titulares que estão com problemas têm que descansar. Escuta as informações. Tudo isso que eu falei está aí no comentário do Edu Panze. Está no comentário do Caixa. Está no comentário do Milito, o coletivo do Milito. Se o Milito está falando, gente, que está lá dentro. Então, você escuta aí. As empresas parceiras vão estar passando embaixo do lado. Dá uma olhadinha. Galo perde de novo. A situação não é boa. O momento é difícil. E se, é uma dica, se a Galocura quiser dar o apoio, se a torcida maior do Galo, né? A torcida organizada quiser dar o apoio. Esse é o momento. O melhor momento de dar o apoio é agora. Temos que apoiar esses jogadores. Porque, senão, a Libertadores vai ser impossível de vencer. Impossível. Porque o time do Botafogo está voando e o Galo está vivendo um dos piores momentos. É só você imaginar aquele jogo contra o Fluminense quando o Galo estava num momento difícil. Foi aquilo ali. Então, é este momento que o Galo está vivendo agora. Deixe seu comentário. Escuta aí o Edu Panze falando. Amanhã eu coloco mais notícias e informações para você. É fundamental que o Hulk esteja 100% dia 30. Não adianta ter o Hulk 50% agora, 50% no próximo jogo, 50% no outro dia 30 e estar 50. Não. Se ele estava 50% contra o Flamengo, era segurar hoje para estar pelo menos 70% no próximo jogo. E se tivesse 70%, ainda assim, você tem que pensar duas vezes, porque é o seu principal jogador, o mais decisivo do futebol brasileiro nos últimos anos. Então, eu questiono muito isso. Se no último jogo ele tinha um desgaste, por que que jogou hoje? Sabe, cara? Porque jogou o jogo inteiro. Ele poderia jogar meio tempo, como o Paulinho jogou meio tempo. O Scarpa terminou o jogo mancando. O Arana está lesionado. O Batalha tem muitos jogos na temporada. Eu fico preocupado, cara. Fico preocupado mesmo. E do outro lado, o adversário está vivendo um grande momento. Está voando fisicamente. É um time muito físico, muito forte fisicamente. E se o problema do Galo é físico, cara, preocupa em dobro. Então, precisamos analisar o momento, analisar o campeonato brasileiro, mas a gente não deixa de pensar no dia 30. Tudo que eu falei aqui, você também, a gente sempre citou o dia 30. Você acha que no grupo não está rolando isso? Total. Você acha que os caras não entram em campo pensando nisso? A preparação do dia a dia na cidade do Galo não tem muito disso? Você acha que o Milito não está trabalhando o dia a dia, já pensando no Botafogo? Você acha que a comissão técnica já não está estudando o Botafogo, de cabo a rabo? Às vezes estuda mais o Botafogo e menos um pouco o Atlético Paranaense, o Atlético ONS, o Juventude. Enfim, cara. E o Botafogo é adversário duas vezes, né? No Brasileirão e na Copa Libertadores. Não tem muito o que dizer, não tem muito o que justificar. Está ruim. Explicar-se esse momento do Atlético, é um momento complicado, né? Depois da derrota, na final da Copa do Brasil, vieram algumas derrotas no Campeonato Brasileiro também. O problema maior hoje é mental, é técnico, tático, porque o Galo está próximo de uma final de Libertadores e o torcedor vai ficando cada vez mais preocupado, né? Porque o Galo jogou bem mais futebol do que esse que vem atuando ultimamente. Você consegue detectar qual que é a sua mensagem para o torcedor nesse momento após mais uma derrota? Bom, o primeiro que devemos reconhecer é que estamos jogando por debaixo do que o equipe foi capaz de jogar, atravessando um momento muito, muito complicado, futbolísticamente falando. O nível colectivo está muito por debaixo do que todos imaginamos. E tem que superar essa crise deportiva urgentemente. Eu sei que está na final da Copa, mas temos que melhorar. Por que estamos assim? Às vezes é muito difícil encontrar uma explicação. Sei que os equipos têm momentos melhores e peores, mas, claramente, nós agora mesmo estamos em um momento futbolístico muito por debaixo do que o equipe pode oferecer. A partir de hoje, puntualmente, defendemos mal, nos geramos peligro, nos han gerado peligro, hemos feito um partido malo. e, por supuesto, que isso, a mim, como entrenador, me preocupa, me preocupa muito. Com todo o dolor, com todo o dolor que genera estas derrotas, e entendendo também o dolor que provoca... Teapague Menos, Farmácia Pague Menos, vai ter um vídeo sensacional para você agora. Assiste aí, vá lá na bio, na descrição, nos comentários, promoção, Farmácia Toda em Promoção, vai lá! Se pegou gripe por aí, tamo juntinho pelo app, se o dedo marca o nó, tamo juntinho pelo site, que o cabelo não gostou, se o gato arranhou, se a pasta acabou, tamo juntinho, é só ligar, juntinho, pra entregar ou pra buscar. Sempre que precisar, a Farmácia Pague Menos está juntinho de você, no app, no site, no telefone, ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde.